Salve, torcida Tricolor! Aqui é o canal Notícias do São Paulo FC. Antes do vídeo, já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Janela abre, e Lisieiro e Orejuela voltam ao São Paulo. Lisieiro e Orejuela já estão liberados para voltar a jogar pelo São Paulo. Trata-se de uma burocracia, a janela de transferências do Brasil foi aberta nesta terça. Os atletas que estavam emprestados foram os primeiros a aparecer no BID, o Boletim Informativo Diário. Os reforços tricolores serão os próximos. O período de transferências termina no próximo dia 4 de abril. A segunda janela da temporada será de 3 de julho a 2 de agosto. A expectativa é de que os atacantes Pedrinho e Marcos, o goleiro Rafael, o meia Wellington Rato, o zagueiro Alain Franco e o volante Mendes sejam registrados ainda nesta semana, a tempo de poderem jogar já na estreia do Paulista, domingo, contra o Ituano, caso seja vontade do técnico Rogério Senni. Entre os que estavam emprestados, Lisieiro começa a temporada com mais chances de ter oportunidades com o Senni. O volante, que estava no Internacional, deve ser o reserva de Wellington na lateral esquerda. O Rejuela, que estava no Atlético-PR, tem mais concorrência na lateral direita, com Rafinha e Igor Vinícius dividindo a posição. Ambos devem ter o Paulista como chance de buscar espaço novamente no São Paulo, mas podem ser emprestados novamente durante a temporada. Diretor diz que São Paulo segue em busca de atacante, mas vê David mais distante. Carlos Belmonte afirma que não há garantia da chegada de um novo nome durante o Paulista. Depois de confirmar seis reforços, o São Paulo segue na busca por um atacante no mercado. David, do Internacional, é o grande alvo, mas está mais distante do clube, segundo informou nesta segunda-feira o diretor de futebol Carlos Belmonte. Em entrevista concedida aos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, Belmonte admitiu que o tricolor tem David como alvo. Não encerramos o ciclo de contratações, pois buscamos um atacante, mas não sei se será possível para o Paulista. Temos alternativas, discutimos a questão do David, temos buscado, mas está um pouco distante, comentou o dirigente. De acordo com o dirigente, a divergência entre São Paulo e Inter se encontra no modelo de empréstimo. O clube gaúcho quer uma taxa imediata para liberar o atleta, enquanto o tricolor busca pagar a quantia exigida somente se David atuar em 60% dos jogos na temporada. Na conversa também há um valor de compra fixado, que, caso São Paulo queira, teria o valor da taxa cobrada pelo Inter descontada. Neste momento, o tricolor não quer pagar somente pelo empréstimo, como deseja o clube gaúcho. Principal foco no mercado agora, David é visto até como possível a alternativa a Kaler em uma eventualidade. Caso a negociação com o jogador não dê certo, o clube trabalhe em outras frentes. Talvez tenhamos o David, mas há outras possibilidades que estamos tocando de forma paralela. Não há garantia que chegue para o Paulista. Estamos satisfeitos com o elenco e acho que teremos uma boa temporada, acrescentou Belmonte. E aí, torcida tricolor, gostaram das notícias de hoje? Comentem abaixo e se inscreva no canal!